Então vamos mudar um pouquinho de assunto. Mas que pergunta... peraí... Qual a comida mais marcante da sua infância? Você já se apaixonou à primeira vista? Vou trazer uma profundidade aqui pra você que está assistindo. Qual a comida mais marcante da sua infância? Banana, nescau, farinha láctea e leite condensado. Comia tudo junto no café da manhã. Qual foi o maior orgulho que você já deu aos seus pais? Eu não sabia responder. Eu não sei se eu sei responder isso. Os experientes foram bem empurradas pra eles. Eles ficaram bem emocionados com os experientes. É uma pergunta complexa. Acho que se eu puder responder, eu sinto que meus pais são bem orgulhosos. Orgulhosos de quem eu sou. Do meu profissional e de quem eu sou, assim, também. Porque você é, especialmente. Qual a melhor série de TV que você já assistiu? Breaking Bad. Sem fala. Sem dúvida nenhuma. Breaking Bad. Você já se apaixonou à primeira vista? Várias vezes. Sério? Várias vezes. Eu já me apaixonei à primeira vista também. É bom. É bom. É bom. Com exceção de pai e mãe, qual foi a pessoa que mais influenciou a sua vida? Meu irmão. O meu irmão de 20 anos, que é o Gabriel. Ele... É ali que falava. O que seria mais difícil? Uma semana sem tomar banho, mas podendo trocar de roupa? Ou uma semana sem trocar de roupa, mas podendo tomar banho? Ah, uma semana sem trocar de roupa, mas podendo tomar banho. Não. Uma semana sem tomar banho, não tem como. Não tem como. Com quem você trocaria de dia por apenas um dia? Beyoncé. Vamos tentar trocar de roupa, vamos para a Beyoncé. Vamos ver como é que é o dia a dia dessa mulher? Buscar a filha na escola? Ela tem que... O que ela tem que fazer numa quarta-feira tarde? Eu queria trocar de dia com a Oprah. A Oprah? Nossa. Eu queria. Nossa, sim. Eu admiro muito. Será que a gente ia se decepcionar? Talvez. É, já pensou? Chegar lá no corpo dela e ser tipo... Não sei nada daquilo que a gente imaginou. Cara, é impossível que seja. Às vezes ela... Às vezes é louca, né? Louca. E você fala, mas aí... Com muitos remédios. Mas aí eu vou ter que tomar o... Não sei se eu... É... Já estou repensando. Já estou repensando. Beyoncé, eu gosto. Saudável. No mínimo dançar umas oito horas por dia, você vai ter que pensar. Você tem certeza que você vai dançar oito horas? Mas eu tenho que pegar um dia que ela não vai fazer show, porque senão eu tenho que me ferrar. O que faz de você um grande profissional? O que faz de mim um grande profissional? Jogo de cintura. Boa. Eu acho... Malemolência. Mas toda uma malemolência. Malemolência. Saber lidar com o mercado em que trabalhamos. Sim. Saber jogar o leio, entendeu? Mas assim, gentileza, educação, respeito. Isso aí você tem de sobra. Tem que ter. Só não me respeita mais do resto. É, não. Com quem ela não me... Elas... Elas... É, Elisa. Se tivesse que escolher apenas uma qualidade para ser lembrada pelas pessoas, qual seria? Espontaneidade. Não, ele era espontâneo. Ele era sincero. E tem alguma pergunta que você gostaria ou algo que você gostaria de falar, de dizer que nunca te perguntaram ou que você nunca contou em lugar nenhum? Vou trazer uma profundidade aqui para você que está assistindo. Gostaria de dizer que as pessoas, todas elas, a maioria, ou pelo menos as que tem algo a dizer, são muito mais profundas do que a gente acha que é. Nunca julgue por uma frase que ela disse ou por um jeito que ela estava numa entrevista ou numa cena. Tanta coisa acontecendo com aquela pessoa. Tem tanta coisa ali guardada. Tem tanta coisa na cabeça. Os seres humanos são caixas profundas de muita coisa. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido de conseguir valorizar a profundidade das pessoas. O quanto que elas têm realmente para oferecer para o mundo. E eu me sinto assim. Eu sinto que eu acho que ainda tem muita ofensa para o mundo. O que que você, por exemplo, para ser seu amigo, assim, o que que é uma coisa que você imediatamente valoriza ou precisa ter da pessoa? Você fala assim, poxa, essa pessoa tem isso e é por isso que eu gosto dela. Bom amor. Bom amor, para mim também. Essa mulher é das pessoas mais engraçadas que eu já conheci na face da terra e olha que eu sou amigo de muita gente engraçada. Não, mas é assim... Uma grana que está rolando. Não, é, está rolando, mas eu estou falando de qualquer jeito. Enfim, é isso. Amores, vamos desagradecer. Agradeça a gente comigo. Muito obrigado. Muito obrigado por assistirem o meu vídeo. Foi uma delícia estar aqui com você. Agora deixa o seu... Deixa o seu like. Se inscreve. Se inscreve no canal. Toca o sino. Toca o sino. Tem que fazer muita coisa. O YouTube pede muita coisa. É muita função, mas você consegue. Pelo amor de Deus. Toca o sino, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E obrigada por terem ficado com a gente. Comenta alguma coisa. Comenta tudo, né? Comenta tudo. Comenta o que você achar. Comenta tudo. Vai lá aí o que você achar. Beijo. 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 Beijo.